A colisão envolvendo este CrossFox e uma motocicleta Honda a 300 cilindradas aconteceu neste domingo por volta das 9 horas e 50 minutos entre as ruas Clevelândia e Vinícius de Moraes, no bairro Fraron, em Pato Branco. No automóvel, ninguém saiu ferido. Já na motocicleta, condutor e passageiro foram encaminhados pelo SAMU para unidade de pronto atendimento com ferimentos leves.